Música Música Olá meus amigos Todos vocês que seguem o canal Damião Frutuoso, vídeos diversos. Estou aqui em frente ao pé de Andu, tipo de feijão, como eu já tenho gravado para vocês em alguns vídeos. Acabei de fazer a colheita. Olha aqui pessoal, isso aqui acabei de colher agora. Está vendo aí? Que foi só em algumas galhas. Mas, como você pode ver, a forma que ele está carregado, ele, quando começa a colocar as barges, as galhas começam a arriar para baixo. As galhas começam a descer com o peso das barges. Olha só. E, como eu tenho prometido para vocês, como preparar o Andu, eu vou estar aqui tirando os caroços deles. E vou estar preparando, mostrando para vocês, como é bem fácil de preparar ele. Sem deixar um gostinho amargo. Tem pessoas que fazem e deixam um gostinho amargo. Mas, eu vou mostrar para vocês uma forma aqui de fazer e não ficar com aquele gostinho amargo. Aqui tem um besouro, que é o que faz a germinação das flores. Então, daqui a pouquinho, vou estar mostrando para vocês. Vou dar uma pausinha aqui, viu? Espera aí, aguarde só um momentinho. Olá pessoal, está aqui o Andu, já debulhado, tirado das barges. Ele está madurinho, é melhor ele maduro. Assim, minha preferência, é melhor ele maduro do que ele seco. Ele maduro é melhor. Está aí, vou estar preparando daqui a pouquinho, para estar mostrando para vocês, viu? Está aqui pessoal, agora eu vou colocar ele para cozinhar, né? Aí, depois que ele estiver cozinhado, eu vou escorrer a água dele. Aí, depois que escorrer a água dele, aí a gente vai colocar os temperos, temperos naturais, ok? Olá pessoal, olha eu voltando aqui, para voltar novamente aqui com nossa receita, né? Como fazer o Andu, como eu tenho mostrado para vocês aí, do início da colheita, até depois que ele já tinha, já debulhado, né? A gente já tinha tirado o caroço das barges, né? E agora, eu vou mostrar para vocês, né? Depois dele cozinhado, né? É isso, eu vou estar desligando aqui o fogo, é isso? Eu vou estar aqui tirando, né? Está escorrendo essa água. Está escorrendo essa água. E vou estar mostrando para vocês aqui, daqui a pouquinho, como nós iremos preparar, ok? Aguarde só um pouquinho aí. Então pessoal, é isso aí. Aqui, ó, isso aqui é o nosso Andu, já cozinhado, é isso? Aqui eu vou estar, já está aqui já escorrido, é isso? Escorreu a água aqui, que foi cozinhado. E aqui eu irei acender o fogo novamente, como nós iremos preparar. Então é isso aí, pessoal. Ó, o que nós iremos precisar para ver o nosso Andu. Aqui, como você pode ver, aqui está o óleo de soja, não é isso? Aqui dentro, eu já piquei uns pedacinhos de caldo de quinoa, né? Nós vamos estar utilizando este óleo com caldo de quinoa. Eu creio que você já está imaginando como é que a gente vai fazer. Aqui é o coentro, que a gente conhece no Pernambuco como coentro. Outras pessoas conhecem como cheiro verde, se eu não me engano. É isso. Vamos acrescentar o coentro. Aqui eu tenho o pimentão, junto com a pimentinha de cheiro. É isso? Junto com a pimentinha de cheiro. Vamos acrescentar também. Aqui é a cebola, já picado com o alho. Vamos acrescentar aqui. Esse tempero aqui, que eu ia utilizar aqui, é um tempero caseiro. Ele é bem cheiroso, já tem vários tipos de mistura. Eu vou estar acrescentando um pouco aqui, colocando. Pronto aqui. Misturar. Cheirinho muito bom já, viu? Irei colocar no fogo para dar uma fervura nesse tempero aqui. Já deixa eu pegar o celular e colocar ali mais próximo. Pronto, aqui já está. Pronto. Agora aqui eu irei acrescentar a quantidade que eu quero, né? Do andor. Você é quem vai marcar a quantidade que você vai... Não sei se está muito boa a câmera aí, gente. É porque estou só com a mão só aqui filmando. Não sei se você aí na sua cidade, na sua região, você conhece esse tipo de feijão, né? Parece um pouco com a soja, não é isso? Mas aqui é o andor. No início do vídeo, você viu aí como é a árvore dele, o pé dele, como é. Então, pessoal, aqui já está bem mexidinho. Já está bastante. E aqui um cheiro maravilhoso. Aqui eu vou colocar uma xícara d'água. E não esquecendo, né, pessoal? Não esquecendo o principal, não é isso? O sal. Aqui, ó, o caldo dele como já está. Acrescentar mais um pouquinho de água. Pronto. Essa água, a quantidade dessa água está ótima. Para não ficar muito caldo. O caldo ficar um pouquinho grosso, para não ficar tão fino. Então, pessoal, vamos deixar aqui cozinhando a faixa de uns 15 minutos, mais ou menos. Viu? Então, eu vou dar uma pausa aqui. Daqui a pouquinho eu vou mostrar o pratinho feitinho, né? Para ver como ficou o nosso andor. Desde já, pessoal, você que não é inscrito no meu canal, aí se inscreve aí. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu joinha aí, né? Se inscreve no canal se você não é inscrito. Para que o meu canal possa crescer mais e mais. Olá, meus amigos. Olha eu de volta. Para mostrar para vocês aqui que já está num ponto já o nosso andor. Já está pronto. Vou estar desligando aqui. Está desligando. Olha só. Prometo para vocês que está de uma forma saborosa. Vou colocar aqui no pratinho aqui. E aí Está vendo aí, pessoal? Esse daqui é o nosso andor. Já está preparado. Aí no momento de saborear ele, você vai colocar o que você quiser, né? E tem isso também, pessoal. Se você quiser colocar também uma carninha de chá aqui dentro. Ou então um torcinho de porco. Rapaz, vai ficar muito delicioso, viu? Então é isso aí, ó. Você vai comer do jeito que você quiser. Ou com arroz. Ou com macarrão. Ou uma carninha. Se você quiser colocar aí, acrescentar. Só digo para você. É muito bom. Viu? Então, obrigado aí, pessoal. Vocês que assistiram até o final desse vídeo. E não esqueça de deixar seu joinha aí para valorizar o meu canal. E agradeço muito a todos vocês que são inscritos no meu canal. Que Deus possa te abençoar em nome de Jesus. Então é isso aí. Receita de andu. Feijão andu. Abraço a todos vocês. E aí E aí E aí E aí